E aí galera, tudo beleza? Pessoal, hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre o concurso da PM Pará. Essa notícia eu imprimi ela e acabei fazendo uns rabiscos aqui para vocês para comentar eles um a um aqui nesse nosso vídeo. Então se você é um candidato, uma candidata que tem interesse em fazer PM Pará, banca em breve, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilha, comenta, traz sugestões, críticas também da tua opinião que nós com certeza na medida do possível estaremos atendendo. Olha pessoal, o concurso PM Pará ele vem dando um embrônio grande mesmo há muitos meses atrás. Mas vamos entender melhor para poder chegar à nossa conclusão. Eu já li, já fichei aqui bem direitinho o que é importante para não deixar passar. Na leitura nós temos o seguinte, o concurso da Polícia Militar do Pará teve o processo de licitação para a escolha de banca suspenso pela segunda vez em fevereiro. Então, olha só que interessante, ele teve a suspensão do processo de licitação pela segunda vez em fevereiro. Porém no mês de abril, olha que novidades, foi confirmada a retomada. O programa de definição da organizadora PM Pará, novamente começou ativa. Por necessidade de ajuste técnico, novamente foi suspenso. Pessoal, isso aqui não é nada de ruim não, tá? Isso é muito bom, cara. É muito bom que aconteça agora, antes da divulgação do edital. Conserte o que tenha que se consertar. Não adianta abrir um concurso às pressas e o edital vir totalmente errado. Vir coisa que não deveria estar lá. E depois o candidato, a candidata vai sofrer mais, porque vai ter um espera. O concurso vai ser suspenso. Ah, é uma complicação grande mesmo. A gente já vem de um agora recentemente que foi PM Bahia, por causa de problemas no edital. E esse aqui também não foi diferente. Bora lá continuar na leitura e entender. Isso é bom, não é ruim, viu pessoal? Isso é bom, por quê? Porque vai evitar esse embrólio. A Secretaria do Estado e Planejamento, a CEPLAD, informou que as medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas, mas a data da cerimônia de abertura dos envelopes ainda não foi definida. Pessoal, a data da cerimônia de abertura dos envelopes ainda não foi definida. Então, nós já temos ofertas para essa licitação. Um exemplo, eu posso ter a banca 1, banca 2, banca 3, banca 4 e banca 5 e 6 e não sei quantas bancas podem. Mas essas bancas já ofertaram dentro do envelopezinho lacrado e fechado, certo? Os seus valores para executar um concurso dessa natureza. Não pode se abrir ainda. Os envelopes estão lacradinho e fechado. Então, vai ser marcada uma data para essa cerimônia de abertura do envelope. E a banca que der um valor, e esse valor seja um valor satisfatório, buscando ali fazer mais com menos, digamos assim, fazer mais um serviço com um valor menor, fazer com mais segurança com um valor menor, a administração vai cair em cima dessa banca. Porque você sabe que nem sempre é o valor mais em conta que vai ser o valor vencedor ou não. O que vai ser prometido por esses valores dentro desses envelopes. Segurança? Muita segurança para fazer esse certame? Beleza? Continuando aqui, o novo certame ofertará 2.405 vagas para os cargos de praça e oficiais combatente. Mudança na legislação. Então, aqui, pessoal, é o motivo desse... Suspende e não suspende. Suspende e não suspende. Vamos agora entender por que esse motivo está aí à tona. A lei estadual apresentou duas mudanças referentes às normas para o ingresso na Polícia Militar do Pará. Sendo elas, a idade máxima, que agora é uma coisa boa, mudança muito boa, que vai ser de 30 anos. A mínima continua sendo de 18 anos. Isso não muda, mas a máxima mudou. 30. Opa, isso é bom. A altura mínima, que abaixou, viu? Não foi que aumentou, não. Abaixou. Antes era 1,65m, agora é 1,60m para quem? Candidatos, ou seja, para homens. E 1,60m para 1,55m, agora vai ser 1,55m para as meninas. Coisa boa, né? Duas mudanças boas. Então, por isso que esse edital, ele não vinha sendo divulgado, a proposta vencedora, a licitação vencedora, a banca que sediaria esse concurso público por causa disso. Tudo bem? Então, nós já sabemos que foi resolvido os dois problemas. Agora, quando é, professor? Novamente, novamente eu digo para vocês que o mais rápido possível nós teremos essa banca sendo divulgada para vocês. Aposto em alguma banca, professor? Pessoal, agora, nesse momento, não tem como apostar em uma banca, não, tá? Porque todas as bancas estão pegando mesmo ferronhamente. Eu ainda, eu não vou apostar, mas eu vou especular. IBFC é uma banca bem forte. IBFC. A banca Sebrasp, a famosa CESP, também é uma banca forte. A IDIB é uma banca forte, cara. A IDIB saiu de um processo seletivo enorme dentro do estado do Pernambuco e vem pegando vários e vários concursos aí. E outras e outras bancas. Essas aqui são as que eu acredito. Possa ser uma banca estadual? Possa. Uma universidade estadual do Pará? Pode sim, pode sim. Não tem problema ser. Mas pelas bancas que eu conheço, eu apostaria nessas aqui. E lembrando que o canal Historiografando está com o combo de isoladas de História e Geografia. Caso você queira estudar conosco, se preparar com antecedência, nós estamos com esse combo. E para você adquirir, basta só você entrar em contato pelo zap que eu estou colocando aqui. DDD 879929 91119, tá ok? Chama no zap. É a única forma de você adquirir e estudar com o canal Historiografando o combo de isoladas Polícia Militar do Estado do Pará. Forte abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam. Quando tiver mais novidades... E aí E aí E aí